Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como baixar e instalar a seleção da Turquia 2021 com todo elenco super atualizado no Drian Legs Osser. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Se o tempo a gameplay em melhores momentos Transcrição e Legendas por Quintal 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 HANUGO, 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 GO Fiquem com o tutorial de instalação ensinando passo a passo de como baixar o time. Ah, 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 ah I was angry before But I circled the drain In my mind I can't find Don't let the sun go down 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 I was angry before But I circled the train in my mind I can't find Don't let the sun go down Don't let the sun go down E esse foi mais um vídeo aqui do canal Espero que tenha gostado Se gostou deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com amigos Até o próximo vídeo e adeus no comando sempre Tamo junto Tchau